Olá! Como está a confiabilidade dos seus transformadores de potência? Com que frequência você monitora esses equipamentos? Você entende em detalhes a condição e comportamento de seus transformadores? São perguntas difíceis de responder, não é mesmo? Afinal, ter um diagnóstico preciso e em tempo real dos equipamentos é a nova realidade da indústria e dos segmentos de geração e transmissão de energia. Meu nome é Angélica e eu estou aqui para apresentar o WEG Power Transformer Specialist, a nova solução digital da WEG para transformadores de potência. A solução que irá facilitar e otimizar a operação das equipes de manutenção além de incrementar a confiabilidade operacional dos seus equipamentos. Para chegar neste produto digital, toda a expertise WEG em projetos de transformadores de potência foi aplicada na construção de algoritmos inteligentes, apoiando assim a gestão eficiente da frota de transformadores. O segredo é que o WEG Power Transformer Specialist integra os dados dos mais variados sensores disponíveis em seu transformador. Isso acontece pela criação de uma solução customizada, que utiliza o WEG Edge Device para processar e enviar os dados do transformador à plataforma online da WEG. Essas informações são disponibilizadas nas camadas Management e Specialist. A camada Management conta com dashboards interativos que proporcionam o monitoramento das mais diversas grandezas elétricas, térmicas e de performance do transformador. Além disso, é possível fazer a gestão de alarmes, eventos e manutenções que mantêm as informações do funcionamento do equipamento sempre em dia. Já a camada Specialist Aplica diversos algoritmos inteligentes num diagnóstico mais refinado do transformador. Dessa forma, o módulo Specialist Vida Útil estima a temperatura em pontos quentes e a porcentagem de vida útil consumida, conforme o envelhecimento da isolação do transformador. O módulo Specialist Análise de Buchas realiza o monitoramento online das buchas de alta tensão por meio da verificação de tangentes e correntes delta. O Specialist Análise de Óleo permite verificar a condição e qualidade do óleo isolante além de fornecer diagnósticos e recomendações automáticas para melhor entendimento da condição de operação do equipamento. O Specialist DGA fornece análises para a concentração de gases dissolvidos no óleo por meio de leituras integradas do analisador de gases ou do cadastro das informações de ensaios. Já o módulo Specialist Fleet avalia e classifica a saúde e o grau de criticidade da frota de transformadores, levando em conta as grandezas monitoradas e os registros de manutenção e informações dos equipamentos. Deste modo, as intervenções podem ser priorizadas de acordo com a condição da frota. É a inteligência artificial, aliada a resultados com análise e processamento de dados para trazer informações confiáveis e úteis para as tomadas de decisões. Evolução para os transformadores de potência É assim que o VEG Power Transformer Specialist se destaca nas soluções para a indústria 4.0. VEG Power Transformer Specialist Seu transformador mais inteligente Seu transformador mais inteligente Seu transformador mais inteligente O que é isso?